Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de educação física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os jogos de resultado coletivo e jogos de inversão. O que será que significam esses termos? O que é um jogo de resultado coletivo? É a mesma coisa que o jogo de inversão? Como que funcionam essas modalidades na prática? É tudo isso que nós vamos tentar entender um pouquinho. Então, quais que são os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer os jogos de resultado coletivo e de inversão. Então, como eu falei para vocês, como que divide um, como que divide o outro. O que é um jogo de resultado coletivo? É aquele que todos vão trabalhar ali para um objetivo comum, né? Todos vencem ao mesmo tempo. E o que é um jogo de inversão? O que eu vou inverter? Eu vou inverter o nome do meu time? Ou será que tem outras coisas que eu também posso inverter? Reconhecer a importância do espírito de equipe e valores de convivência. Então, todos esses jogos, né? Que eles entram dentro das características dos jogos cooperativos. E eles ajudam muito a desenvolver espírito de equipe. Vários valores importantes ali para a convivência em grupo. A nossa vida em sociedade exige isso, não é mesmo? Exige que nós tenhamos essa convivência em grupo. Então, é muito importante a prática desses jogos para que nós consigamos desenvolver esses valores. O que nós já sabemos? Jogos de resultado coletivo seria a mesma coisa que modalidade de jogos coletivos, mas sem a competição? E como assim? Jogos de inversão são jogos cooperativos? Então, essas dúvidas podem surgir. Eu falei a palavra coletivo? Então, se é um jogo coletivo, um jogo de resultado coletivo, é a mesma coisa que o esporte coletivo? Não, gente. Esses jogos de resultados coletivos, eles têm as características próprias desses jogos. São grupos de pessoas que vão trabalhar juntas, de uma forma colaborativa, participativa, para chegar a um resultado final comum e bom para todos, não é mesmo? E os jogos de inversão, que são sim cooperativos, porque são jogos que eu nunca sei quem está vencendo, quem está perdendo, porque sempre há uma alternância de times, de placares, de pessoas. Então, eles quebram um pouco com esse padrão de vitória e de derrota. Jogos de resultado coletivo. São formadas equipes que incorporam o conceito de trabalho coletivo por um objetivo ou resultado comum a todos, sem que haja competição entre os times que necessitam de alto grau de cooperação entre si, assim como cooperar coletivamente com os outros times para alcançar a meta. Então, gente, como eu falei, pode ter uma equipe, pode ser que tenham duas equipes, mas não é porque eu tenha a divisão de equipes que há competição. Normalmente, essas equipes trabalham da mesma forma para atingir um objetivo final que é comum. Um objetivo que é aquela meta, onde todos vão sair vencedores quando eles atingirem esse objetivo. Os jogos de resultado coletivo permitem a participação e a diversão de todos e nos fazem refletir sobre a cooperação na vida em sociedade. Então, quando nós pensamos nesses jogos de resultado coletivo, nós podemos transportar um pouquinho para a nossa vida em sociedade. Essa sociedade ocidental, que está tão preocupada sempre com a vitória, como vencer, derrotar o outro, os louros da vitória, então aquela alegria de se sentir superior, e que deixa de lado valores como cooperação, amizade, tranquilidade, harmonia, empatia. Então, através desses jogos de resultados coletivos, nós podemos fazer o resgate desses valores que muitas vezes são deixados de lado na nossa vida em sociedade. Vamos para a nossa primeira atividade, então, pessoal. Tomando como base os jogos de resultado coletivo, na sua opinião, além de permitirem a participação e a diversão de todos, estes jogos proporcionam nenhum tipo de reflexão, eles proporcionam nenhum tipo de reflexão sobre a cooperação na sociedade. Reflita e responda em seu caderno. Será que estes jogos não proporcionam nenhum tipo de reflexão sobre a cooperação na nossa sociedade? Reflitam um pouquinho e daqui a pouco nós voltamos a discutir sobre essa resposta. Música 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 Oi, pessoal, voltamos. E aí, vocês conseguiram identificar? Será que os jogos, esses jogos de resultado coletivo, eles não permitem que nós geremos nenhuma reflexão sobre a nossa vida em sociedade, sobre a cooperação nessa vida em sociedade? Então, é muito importante nós, então é muito importante nós entendermos isso, né? Quando nós participamos de jogos de resultado coletivo, sim, nós conseguimos fazer essa reflexão, nós conseguimos refletir a partir do ponto de jogar com o outro, participar com o outro e não jogar contra o outro. Nós deixamos um pouco o outro, nós deixamos um pouco, nós deixamos um pouco de competição de lado, aquele sentimento de sempre ter que vencer, seja num esporte, seja numa disputa por emprego, por uma vaga no vestibular e nós podemos trazer o sentimento de cooperação, em crescer junto com o outro, colaborar com o outro e participar junto. Esses valores de solidariedade, empatia, amizade, harmonia, eles estão em falta na nossa sociedade atual. Por isso, é importante o trabalho desses jogos cooperativos para que tenha esse resgate, para que vocês entendam a importância e como a vida fica mais leve quando você participa junto com o seu colega e não quando você participa sempre contra o seu colega. E daí nós chegamos nos jogos de inversão. Esses jogos quebram o padrão de times fixos e, consequentemente, mexem com a questão. Quem venceu? Trazem o prazer pelo jogo e não pela vitória. Então, como eles vão trabalhar em diversos momentos com inversão de placar, inversão de jogadores, inversão de técnico, eu posso inverter diversas coisas nesses jogos. E, com isso, você perde a noção de quem venceu, porque uma hora você está no time que você está vencendo e, no minuto seguinte, você já pode estar no time que está perdendo. Então, com isso, você se concentra no jogo, na dinâmica do jogo, na importância de participar, na alegria de estar brincando junto com o seu colega e perde esse sentimento de vitória e de derrota. Existem vários tipos de inversão, dependendo do tipo do jogo e das regras. Então, como eu falei para vocês, inversão, ele traz esse conceito de palavra muito ampla. Eu posso inverter desde o goleiro dos times, eu posso inverter o técnico, eu posso fazer uma inversão de torcida. Eu estou torcendo para o time A e, de repente, eu tenho que começar a torcer para o time B, e, às vezes, eu nem sou tão amiga das pessoas que estão ali no time B, mas eu também posso inverter os jogadores, pontos e placares, que são todas essas inversões que nós vamos entender agora. Então, nós temos o rodízio, os jogadores trocam de times em determinados momentos e, no final do lance, do saque, o arremesso, por exemplo. Então, eu posso ter essa troca. Eu estou jogando no time A, saquei, automaticamente eu passo para o time B ou a pessoa do time B, depois que o meu time levou o gol, passa para o time A. Eu posso inverter só um jogador, como eu posso inverter o time inteiro e sempre fazer essa troca de time. Nós temos a inversão do goleador, então, quem faz o ponto muda de time, serve para uma cesta de basquete, serve para quem fez o gol, serve para quem marcou o ponto ali no vôlei, né? Toda vez que você marca esse ponto ou que você marca o gol, você troca de time. Nós temos a inversão total. Tanto quem faz ponto, quanto os pontos passam para o outro time. Então, marquei o gol, eu passo para o outro time e o ponto também passa para o outro time. E, dessa forma, vai ter sempre essa inversão. E somente a inversão de placar. Os pontos são marcados para o outro time. Então, se eu fiz o ponto, o ponto não vai para o meu time, mas vai para o time adversário. Dessa forma, eu sempre estou tentando marcar para ajudar o outro. E o outro também vai sempre tentar marcar para ajudar a minha equipe. Você perde a noção de vitória e de derrota e você busca o prazer pelo jogo, pela atividade na qual você está participando. Vamos para a nossa segunda atividade, então. Estamos falando em inversão, como muitas coisas na vida são uma questão de ponto de vista. Analise as imagens. Temos duas imagens, então, aqui. Com o auxílio do seu professor, faça um debate sobre as impressões e reflexões que surgiram a partir dessa atividade. Então, eu vou deixar para vocês essas duas imagens aqui para vocês analisarem e vou dar um tempinho para ver quais as impressões, o que vocês identificam nessas imagens. E daqui a pouquinho nós voltamos para conversar. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Oi pessoal, voltamos então. Fácil analisar as imagens, nós temos que entender aqui a questão do ponto de vista, né? Só porque a questão da inversão, então depende de quando você está olhando, de que time você está olhando. Vamos dar uma olhada nessa imagem. O que vocês veem nela? À primeira vista parece uma árvore. Será que é só uma árvore que vocês conseguem identificar? Ou dependendo do ponto de vista, nós conseguimos identificar vários rostos nessa imagem. Eu tenho um rosto aqui, eu tenho um rosto deitado aqui olhando para cima, eu consigo visualizar outros rostos aqui na imagem mais no topo. Quantos rostos vocês conseguem identificar nessa imagem? A imagem que à primeira vista é só uma árvore, mas que também pode ser vários rostos de pessoas em diversos tamanhos. E essa segunda imagem? Numa primeira impressão, nós podemos observar duas pessoas se olhando, mas se nós repararmos bem, nós também conseguimos ver desenhos de cálices ali, né? Nós conseguimos ver esse formato. Então, gente, tudo é questão de ponto de vista. Alguns conseguem identificar, outros não. E esse é o legal da brincadeira. E é disso também que fala os jogos de inversão, como é interessante a questão do ponto de vista. Uma hora você está no time que está ganhando, outra hora você está no time que está perdendo. E sobre a empatia nos jogos, então? Você pode perceber que com os jogos cooperativos, o aprendizado da empatia se aprimora e carrega consigo o desenvolvimento das habilidades de escutar e de trabalhar em grupo. Quando se tornam mais empáticos, os estudantes se sentem mais amparados, tanto pelos seus educadores quanto por seus colegas. Então, se nós nos sentimos mais amparados ali, né? Nós também estamos trabalhando todos esses outros sentimentos tão importantes para a nossa vida em sociedade. Por esse e por todos os outros motivos citados anteriormente, percebemos que por meio da empatia na escola, os estudantes aprendem a ser mais compreensivos e tolerantes. A pensar antes de agir, o que contribui para evitar a prática do bullying. Então, a partir desses jogos, nós aprendemos a ser tolerantes, solidários, mais empáticos, mais compreensivos. E com isso, nós evitamos essa prática do bullying tão perigosa e que muitas vezes aparece na nossa sociedade atual. Como consequência, evita-se a depressão e outros problemas que têm assolado a infância e a adolescência na atualidade. Então, está pronto para começar a treinar empatia com seus colegas e amigos? Conseguiram identificar, gente, como é importante esse trabalho de jogos cooperativos? Auxiliando ali no desenvolvimento do sentimento de empatia, a amizade, sentimentos tão bons que ajudam vocês a evitar o bullying e a evitar diversos outros problemas, esses maus da nossa sociedade atual? Ao final de cada experiência, é importante que os componentes dos grupos possam refletir sobre as ações realizadas, a fim de que todos os envolvidos possam analisar e compreender os sentimentos percebidos. Apreciem as diferenças e visualizem as escolhas uns dos outros. Dessa forma, todos se sentirão estimulados a terem atitudes proativas, cooperativas, combatendo as forças contrárias à empatia. Então, mais uma vez, a importância do desenvolvimento desses valores através dos jogos cooperativos. O que nós estudamos na aula de hoje? Os jogos de resultado coletivo, são formadas duas ou mais equipes que incorporam o conceito de trabalho coletivo por um objetivo ou resultado comum a todos, sem que haja competição entre os times que necessitam do alto grau da cooperação entre si. Já os jogos de inversão, são os jogos de rodízio, inversão de goleador e também inversão de placar. Todas essas formas de inverter, nós temos mais diferentes formas de inverter e que fazem o prazer pela atividade e não pela vitória em si. Eu deixo para vocês aqui, sugestão de alguns vídeos, se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho mais no assunto. As referências que nós utilizamos na aula de hoje. E é isso, pessoal. Com isso, nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí